Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vim trazer para vocês a Fisales. O meu nome é Rauster Arruda, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje eu vou mostrar essa plantinha aqui, a Fisales, também conhecida por Camapu, como Capote, como Juá, Juá de Capote, está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, vamos lá. Ela é uma Solanácea, ela é da mesma família do Tomate, do Giló, do Juá, aquele Juá Zimbravo. Então, ela é uma Solanácea. Olha que interessante, pessoal. Ela pode chegar a 2 metros de altura, porém, nós estamos no Cerrado Goiano e aqui eu não vejo elas com mais de 50 centímetros, 1 metro de altura. Existem 80 espécies. A mais comum aqui no Brasil é a Fisales angulata. Está aí. Olha só, é uma árvorezinha pequena, é muito, muito interessante. Deixa eu dar um detalhe aqui, olha a florzinha dela aí para vocês. Está vendo? A flor e um detalhe da folha da Fisales. Porém, ela é mais conhecida por esse fruto aqui. Olha, ela dá uma produção, ela é nativa aqui dessa região. Podemos dizer até que ela pode ser considerada como uma erva daninha, porque ela é muito comum, tem muito no chão. Fica assim, olha aqui, vou mostrar para vocês a Fisales. Fisales, capucho, Juá de Capote. Ela tem uma cápsula e logo em seguida tem esse frutinho aqui, tá? O sabor, ele é bem aguado, tá? Tem várias sementinhas dentro. Levemente doce. Sinceramente, não me agrada muito. É comestível, tá? Ele é comestível. Olha aqui, pessoal, essa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, ó. Olha aqui, dentro dela parece uma pérola. Deixa eu pegar um ângulo melhor. Olha aqui, pessoal. Que interessante. Tá aí, para quem não conhecia, tá? A Fisales, capucho, camapu. São esses os nomes populares da Fisales angulata. Tá aí. Se você gostou do vídeo, pessoal, dá aquele joinha. Se inscreva no canal. Muito obrigado por você que se inscreveu recentemente. Por você que compartilha meus vídeos. É isso aí, gente. Tenham todos uma excelente semana. E até a próxima semana. Com um novo vídeo.